Toda vez que você me beija Vem me querer, eu sinto um gosto de sol no meu prazer Sinto que balança, vale é do coqueiro Vem mexer comigo, vem sentir meu cheiro Onda que balança, tô do assunto do mar Vem gostar comigo, vem se balançar Balanço da gata, naranja e gata, hein Balanço da gente que vem nesse trem Balanço da raça, é não ter cor, meu bem E balança a roseira na pé de quem tem Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô E balança, balança mais o meu Brasil Essa gente que dança, tocar sem dar bem Lá, 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 ê, ô E balança, balança mais o meu Brasil Mas a gente que dança toca se dá bem Toda vez que você me beijar Se movimenta uma estrela no teu olhar Toda vez que você vem me querer Eu sinto o rosto de sol no teu prazer Toda vez que você vem me querer Eu sinto o rosto de sol no teu prazer Vem do que balança, vara do bloqueio Vem mexer comigo, vem sentir meu cheiro Onda que balança, todo azul do mar Vem dançar comigo, vem se balançar Balanço da casa na aeróbica tem Balanço da gente que vem nesse trem Balanço da raça não tem cor, meu bem Balança a roseira na perna e quem tem Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô E balança, balança mais o meu Brasil Lá, 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 ê, ô E balança, balança mais o meu Brasil é pra gente que dança pro gast бы Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô Lá, 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 ê, ô Lá, lá, ê, ô Lala, 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 eh, oh